Cooper? Ok, falta Nate? Presente Tommy? Presente Sally? Presente Mateo? Não pode ser Mateo! Quer dizer, sim Sim, presente Está tudo bem? Passas alguma coisa? Ah, sim É só o meu... Estômago Os burritos de kimchi não caíram bem, amigo? Estorose Posso ir à casa de banho? Sim, claro Mateo, o que é que eu faço? Como é que fizeste aquela cena do ápice? É um sonho, lembras-te? É fácil se o tornares fácil Ah, sim E não penses demais Muito bem, bom conselho Olha que tubarãozinho tão fofo Ah, isto é mau Ele agarra o meu braço Ele agarra o meu braço Eu disse-te para não pensares demais Ou damos tudo ou nada Agora já não tem tanta piada, não é? Ainda tem muita Estás preparado, amigo? Resultou! Perfeito Fiz! Esta noite tens direito a mais meninos, Sr. Shark e Joe Dois sonhos construtores Acordem! Chama-se a isto novamente É por farilhos, nós podemos ir embora Ah, não Continua Z-Blob, baixa-te Mas o que... Mateo! Eu encontrei a nova E os bichos? Sabes, eu tinha tudo sob controlo Sim, nitidamente Voltem para o sítio de onde vieram Senão... Senão o quê? Senhas-me um bigode? Não era um navio voador? Ele é o que eu quiser que seja Isto vai doer! Boa, Lóban! Eu fico com isto Apanhei aqueles miúdos Rapazes, vieram! É isso aí! Também queres? Toma lá! Corram! Toma! Relaxa! Sou eu! Onde é que arranjaste essa roupa? Eu decidi dar asas à imaginação Mostrar ao mundo dos sonhos quem é que eu sou Então podemos mudar o nosso estilo? Uau! Sonho, construíste o teu avatar do mundo dos sonhos? Obviamente! Como é que fizeste isso? O que é que eu faço? Há instruções? Explica-me tudo! É só fazer Cá vou eu Não consigo só fazer Eu vou tentar Essa cor fica de mesmo bem Ai, então tenta tu Eu não sei Não sei se quero tentar à frente de toda a gente Então, não penses muito, vá Sabes o que mais? Tens razão Não há momento como o presente Então, que tal estou? Espetacular Então, vamos lá!